Muito bom dia a todos. Estamos iniciando então o debate sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia. Foram convidados para participar deste debate os ministros Carlos Mink, do Meio Ambiente, que por uma questão de atraso chegará logo aqui, e o ministro Roberto Mangabeira Unger, ministro extraordinário de Assuntos Estratégicos. Os perguntadores do debate serão o professor Alfredo Wagner de Almeida, antropólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, o FAM, coordenador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Dr. Felício Pontes Júnior, procurador da República, junto ao Ministério Público Federal em Belém, com atuação na área indígena e ambiental e ribeirinha. Mestre, em teoria do Estado de Direito Constitucional, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O outro debatador será o jornalista e escritor Mauro Santayana, que trabalhou na Manchete, no Globo, no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo. Foi colaborador do governo do presidente Tancredo Neves. Participou da Comissão Arinos, que elaborou o anteprojeto constitucional de 1985-86. Foi adido cultural do Brasil em Roma. E hoje, Mauro Santayana, que voltou a dedicar-se integralmente ao jornalismo, é comentarista político do Jornal do Brasil, vive e trabalha em Brasília. Antes de iniciarmos as perguntas, vamos ouvir as palavras de Dom Luiz Soares Vieira, vice-presidente da CNBB e arcebispo de Manaus. Excelentíssimo senhor ministro Roberto Mangabeira Unger, ministro de Estado extraordinário de assuntos estratégicos, senhor moderador, jornalista José Negreiros, senhores debatedores, professora Alfredo Wagner, Bernardo de Almeida, doutor Felício Pontes Júnior, jornalista Mauro Santayana, Dom Jaime, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. Ao abrir este evento, que se realiza por iniciativa da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, desejamos, em primeiro lugar, saudar fraternalmente todos os participantes deste debate sobre políticas públicas para a Amazônia, que tem como objetivo promover um diálogo construtivo entre a sociedade brasileira e o Estado Nacional, com respeito a este tema, que assume fundamental relevância para toda a nação neste alvorecer do século XXI. Como simples referência a este debate, pareceu-nos apropriado traçar uma sucinta sinopse histórica relativa ao desenvolvimento da Amazônia e a atuação da Igreja nesta região, bem como apontar alguns desafios cruciais a serem enfrentados e respondidos por políticas públicas à altura das exigências do novo contexto em que se encontra a Amazônia no presente momento. Então, deixando para trás os tempos do Brasil Colônia, em que o desenvolvimento da Amazônia foi impulsionado pela exploração das drogas do sertão, bem como os períodos do Brasil Império, da Vera de República e da Primeira Era Vargas, de 30 a 45, em que a exploração dos seringais para a extração do latex da borracha se tornou o dínamo propulsor do desenvolvimento dessa área, os constituintes de 1946 compreenderam ser de máxima relevância para toda a nação encontrar novos e originais caminhos capazes de promover a valorização deste vasto território que, em termos estritamente geográficos, representava quase a metade do país. O artigo 199 deste texto constitucional assegurava por 20 anos os recursos financeiros necessários à implementação do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Ao ser criada em janeiro de 1953 a Superintendência para o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA, o conceito de Amazônia Geográfica foi ampliado e deu lugar ao conceito de Amazônia Legal, que, além das unidades da Federação localizadas geograficamente na Bacia Amazônica, passou a considerar também como Amazônia, sob denominação de legal, a totalidade do que é hoje o estado do Mato Grosso e o estado de Tocantins, bem como a faixa ocidental do estado do Maranhão, formando um território de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que representa mais de 59% de toda a superfície do país. Em termos de presença e atuação, da igreja pode-se evocar o esforço missionário da Companhia de Jesus para a evangelização das populações desta região, ao longo do século XVII, até a supressão temporária desta ordem religiosa, em 1773, no pontificado de Clemente XIV, sob pressão de potências europeias que alegavam influência excessiva de que desfrutavam, então, os filhos espirituais de Inácio de Loyola. Outras ordens religiosas ocuparam o vácuo deixado pela Companhia de Jesus na Amazônia. Algumas delas eram integradas por sacerdotes de tendia estrangeira, o que levou Getúlio Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, a pedir explicações ao então anúncio apostólico de um aluísio sobre os motivos pelos quais vários prelados da Amazônia eram alemães e italianos e, consequentemente, súditos do eixo a que o Brasil declarou guerra em 1942. Apesar de sua origem étnica e da pluralidade de ordens e congregações, os bispos e frelados da Amazônia acompanhavam o tradicional afeto colegial praticado de longa data pelo Episcopado brasileiro. Esta atitude voltada regularmente para uma atuação colegiada foi, desde os primórdios, uma característica marcante do Episcopado brasileiro que se manifestava através do funcionamento das províncias eclesiásticas e das cartas pastorais emanadas dessas províncias. Essa solidariedade colegial eclodia com maior força em momentos de crise, como aconteceu em 1874, na chamada questão religiosa, envolvendo, de um lado, o poder imperial e, de outro lado, os bispos de Belém, do Pará, e de Olinda, Recife, em Pernambuco. Posteriormente, os congressos eucarísticos nacionais e regionais e o Conselho Plenário Brasileiro, em 1939, tornaram-se momentos fortes de exercício colegial. Em 1951, enquanto trabalhava pela criação da CNBB, D. Helder Câmara assim se expressou em missiva ao anúncio apostólico D. Carlos Quiarlo. Há poucos dias, ao encaminhar a V. Exª um exemplar do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, pedi vênia para lembrar como seria oportuna a realização em Manaus de um encontro de planados da Amazônia para estudo do aludido plano elaborado pelos poderes da República e para a articulação de um plano de valorização espiritual da região amazônica. O anúncio parece ter acolhido essa proposta de D. Helder. Em junho de 1952, os bispos e prelados da Amazônia se reuniram em Manaus pela primeira vez. Em outubro desse mesmo ano, foi criada e instalada oficialmente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que realizava sua primeira Assembleia Ordinária no mês de agosto de 1953, em Belém do Pará. Exatamente um ano depois, em agosto de 1954, os bispos e prelados da Amazônia reuniram-se pela segunda vez a fim de analisar a situação jurídica e territorial das prelazias, bem como a precariedade em que exerciam o seu mundo evangelizador e pastoral em decorrência das distâncias a percorrer e das deficiências e limitações nos meios de transporte e nas comunicações. As prelazias nulios foram definidas como dioceses em formação com características missionárias. Em fevereiro desse mesmo ano, havia sido criada a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, e em 1955 nascia o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Nessa mesma época, chegou ao Brasil o novo anúncio apostólico D. Armando Lombardi, que até 1964 foi um dos grandes esteios, aliás, para o fortalecimento da colegialidade episcopal e da renovação pastoral no Brasil. visitou praticamente todas as dioceses e prelazias da Amazônia e muito contribuiu para a criação de novas circunscrições eclesiásticas nessa região. O encontro de bispos da Amazônia, em 1957, contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, que na oportunidade assinou um decreto concedendo para a manutenção e expansão da obra social e educativa das prelazias da Amazônia a quantia de 3% das dotações da SPVA. Em 1966, terminava o prazo de 20 anos consecutivos, determinado pela Constituição de 1946, para que a União destinasse ao plano de valorização econômica da Amazônia 3% de sua renda tributária. Nessa oportunidade, foi criada a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, nos moldes da sua congênia e a Superintendência do Desenvolvimento Nordeste, a Sudene. Para complementar a ação da Sudã, outras instituições foram criadas ou associadas ao desenvolvimento da Amazônia, tais como a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que, de certo modo, representam um modelo alternativo de desenvolvimento da região. O Banco da Amazônia, o BASA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, e o Museu Goeldi. Em final de março de 1967, o Papa Paulo VI publicou sua encíclica um progresso em que explicita as novas dimensões e exigências a serem levadas em conta no processo de desenvolvimento dos povos. Em agosto desse mesmo ano, a CNBB realizou em Brasília, na Casa de Retiro das Irmãs de Jesus Crucificado, Lago Sul, um seminário visando avaliar e projetar a atuação pastoral e evangelizadora da Igreja na Amazônia à luz dos documentos do Vaticano II e da última encíclica papal. Ainda nesse mesmo ano, os regionais Norte I e Norte II da CNBB procuraram avaliar o papel da Igreja diante da Sudã. Em agosto de 1968, o Episcopado Latino-Americano reunido em Medellín, Colômbia, sob a coordenação do CELAM, procurou traduzir os textos aprovados pelo Vaticano II nas suas aplicações pastorais condizentes com a realidade latino-americana. Dentro desse contexto, teve lugar em 1971, na Casa Nossa Senhora da Paz, Ipanema, Rio de Janeiro, outro seminário sobre o pastoral da Amazônia, que serviu de base ao encontro interregional dos Bispos da Amazônia no período de 24 a 30 de maio de 1972, levado a cabo em Santarém. Em 3 de julho de 1978, foi firmado em Brasília o Tratado da Cooperação Amazônica, tendo como signatário os oito países com território localizado parcial ou integralmente na Bacia Amazônica. Esse tratado prevê reuniões dos presidentes dos oito países amazônicos, bem como dos ministros de Relações Exteriores desses países. Prevê igualmente um Conselho de Cooperação Amazônica com representação de todos os signatários do tratado. Este criou igualmente uma série de comissões especiais com reuniões periódicas, tais como Ciência e Tecnologia da Amazônia, Saúde na Amazônia, Meio Ambiente da Amazônia, Assuntos Indígenas da Amazônia, Turismo da Amazônia, Transportes, Comunicações e Infraestrutura da Amazônia. Nessa oportunidade, vale a pena mencionar também a Associação das Universidades Amazônicas, UNAMAS. No ambiente da Igreja, o CELAN já promoveu um primeiro encontro sobre a presença e atuação da Igreja no conjunto da Amazônia Continental e agora planeja outro encontro envolvendo todas as dioceses e respectivas conferências episcopais visando uma pastoral integrada para toda a bacia amazônica. Dentro dos novos horizontes que se tem aberto nos últimos 20 anos, pode-se dizer que a Amazônia brasileira enfrenta hoje nove grandes desafios. O primeiro e mais fundamental de todos eles é a manutenção das condições climáticas que contribuem para a sustentabilidade da região como do país, do continente e mesmo de outras áreas do planeta. Um segundo desafio é uma adequada gestão das águas essencial para a manutenção das condições climáticas e da biodiversidade peculiar à região. O terceiro desafio consiste em assegurar uma ocupação fundiária que seja coerente com as conclusões e indicações decorrentes do zoneamento ecológico e econômico através de políticas que assegurem de maneira eficiente a preservação e aperfeiçoamento do solo, da flora, da fauna através de instrumentos adequados capazes de coibir o desmatamento predatório e atividades econômicas que prejudiquem e comprometam a biodiversidade. O quarto desafio decorre da necessidade de uma espacialização de toda a macro-região devido à acentuada diversidade de suas sub-regiões levando em conta a configuração de sua rede hidrográfica seus diferentes biomas e ecossistemas bem como o perfil e a distribuição espacial da população humana residente em seu território. O quinto desafio diz respeito a uma coordenação efetiva e integrada das políticas em todos os níveis do federal, estadual a sub-regional, municipal evitando dispersão de esforços e duplicidade de iniciativas mas garantindo uma presença efetiva do aparelho do Estado em todos esses níveis. O sexto desafio refere-se à dimensão geopolítica da Amazônia seja em nível continental para colocá-la a serviço da integração sul-americana seja em nível planetário para criar instrumentos institucionais e jurídicos que garantem uma cooperação com países de outros continentes respeitada porém a soberania dos países amazônicos. O sétimo desafio provém da necessidade de encontrar os mecanismos mais adequados tanto em termos qualitativos quanto quantitativos para captar os recursos financeiros indispensáveis à viabilidade de empreendimento gigantesco exigido pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Oitavo desafio situa-se nas relações entre a Amazônia e o resto do país com o objetivo de evitar que esta macro-região se torne apenas uma colônia dependente das demais macro-regiões e ela subserviente mas que assuma seu desenvolvimento próprio numa relação de parceiro em pé de igualdade com o conjunto da sociedade brasileira. O nono desafio deriva de uma exigência fundamental de fazer com que a população residente na Amazônia indígenas quilombolas ribeirinhos caboclos e mestiços artesãos profissionais das mais diversas especialidades participem efetivamente de todo o processo do desenvolvimento da macro-região. Conforme enunciado no início desse profissionamento de abertura o debate de hoje visa estabelecer um diálogo construtivo entre a sociedade civil e o Estado nacional com respeito às políticas públicas que estão sendo implementadas na Amazônia brasileira. Mas esperamos que a retrospectiva histórica e os desafios que acabam de ser sucintamente explicitados possam servir de pano de fundo ao conteúdo desse debate que almejamos seja cálido transparente e esclarecedor. E para terminar um agradecimento muito especial à Rede Vida que está televisionando diretamente este acontecimento. Então muito obrigado. Este debate está sendo transmitido também pela TV Nazaré de Belém. Antes de começarmos o debate eu vou ler algumas regras muito simples que conduzirão os nossos trabalhos. A primeira observação é que não haverá apresentação inicial nem do entrevistado e nem dos perguntadores. Eles passarão diretamente a pergunta e a resposta da pergunta. Segunda observação haverá três minutos para cada pergunta e quando estiver faltando um minuto para terminar a pergunta no momento número dois do segundo minuto nós teremos a colaboração da dona Maria da Graça que vai levantar uma plaquinha dizendo está faltando um minuto para orientar a pessoa que estiver fazendo a pergunta. A resposta será em cinco minutos faltando um minuto no minuto número quatro a dona Maria da Graça também levantará a plaquinha avisando que está faltando um minuto. No final haverá trinta minutos para a participação de representantes da sociedade civil aqui presentes e eu peço que aqueles que quiserem fazer perguntas encaminhem suas perguntas por escrito com nome e identificação da atividade para a dona Cecília que está sentada ali para ela também que encaminhe as perguntas então que ela recolherá nós sortearemos e faremos depois que terminarmos a primeira etapa peço a colaboração de todos para que nós possamos conduzir os trabalhos de maneira correta apenas para uma orientação informal dos trabalhos nós consideramos útil nesse debate sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia da CNBB a possibilidade de dividirmos os 11 12 temas que foram elencados no documento guia em 5 grupos maiores que seria questão fundiária florestal agropecuária questão alimentar questão mineral populações tradicionais que é a política indigenista e das demais populações da Amazônia políticas industrial urbana de segurança pública e de infraestrutura social e política de recursos hídricos estamos então com o ministro Mangabeira Unger ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e a primeira pergunta será feita então pelo professor Alfredo Wagner bom, bom dia quero cumprimentar a todos e agradecer a gentileza pelo convite de participação cumprimentar o senhor ministro e todas as autoridades presentes os participantes da mesa e gostaria de proceder a pergunta nós estamos vivendo atualmente na Amazônia e estou falando isso a partir do resultado de pesquisa numa conjuntura de elevação geral do preço das comodidades agrícolas minerais e isso tem provocado estarrecedores índices de desmatamento da floresta amazônica e tem provocado um superaquecimento do mercado de terras com registro inclusive de muitas violências contra povos indígenas contra quilombolas e pequenos agricultores parece não haver mais dúvidas diante desse quadro que as terras hoje mais preservadas na Amazônia aquelas que tem maior riqueza em biodiversidade aquelas que tem maior riqueza em termos do potencial dos recursos naturais são as terras mantidas pelos povos indígenas pelas sociedades quilombolas por quebradeiras de coco babassu que são quase 20 milhões de hectares por comunidades ribeirinhas por castanheiros seringueiros peconheiros piassabeiros e outras categorias sociais que tem sido esquecidas pelos planejamentos governamentais todas essas categorias sociais elas tem seus direitos territoriais hoje reconhecidos pela Constituição Federal e pelas convenções internacionais dentre elas a 169 ratificada pelo governo brasileiro desde 2002 em virtude disso eu pergunto ao senhor ministro se os novos instrumentos governamentais que estão sendo anunciados como por exemplo a criação do Instituto de Regularização Fundiária da Amazônia se eles são produto de uma imaginação burocrática ou se eles estão passando por um amplo processo de consulta pública aos movimentos sociais representativos dessas categorias e se estão levando em conta as experiências dessa diversidade social que hoje assegura a preservação da floresta amazônica muito obrigado a todos há um anseio profundo do nosso país de dar conteúdo prático a ideia de desenvolvimento sustentável e includente da Amazônia a Amazônia é a nossa fronteira não só da geografia mas também da imaginação não é uma retaguarda é uma vanguarda é o lugar privilegiado para repensar e para reorganizar todo o país nós temos na Amazônia uma oportunidade extraordinária de construir uma grande convergência nacional é verdade que há diferenças no país mas há poucos brasileiros que sustentam que a Amazônia possa ou deva ser mantida como um santuário vazio de iniciativa e de gente e também muito poucos que aceitam que o preço do desenvolvimento sustentável e includente da Amazônia tenha de ser a entrega da Amazônia a atividades econômicas predatórias a grande maioria insiste na tese do desenvolvimento sustentável e includente nosso problema é que falta a essa tese ainda o suficiente conteúdo prático daí a necessidade o grande imperativo nacional de desdobrar essa tese em ações que não só comecem a resolver os problemas da Amazônia mas que também prefigurem um novo modelo de desenvolvimento nacional baseado em ampliação de oportunidades econômicas e educativas o foco da sua indagação está na problemática do desmatamento e da exclusão social e nós vemos nesse terreno eu digo nós que estamos tentando construir esse projeto Amazônia três grandes vertentes de trabalho que contribuiriam a solução desses problemas em primeiro lugar resolver os problemas da terra a Amazônia brasileira hoje é toda ela um caldeirão de insegurança jurídica se não resolvermos esse problema prioritário da titularidade da terra nada mais vai funcionar há dois grandes focos de desmatamento hoje na Amazônia o primeiro foco é a invasão de terras públicas o estado brasileiro precisa e está determinado afirmar o seu controle sobre suas próprias terras nós precisamos de um avanço decisivo e rápido em matéria fundiária esse avanço terá três componentes o primeiro componente será a afirmação do controle público sobre as terras públicas o segundo componente será um reforço das organizações federais e estaduais incumbidas de fazer a regularização fundiária e aí há um debate entre nós sobre como fazer um caminho é reforçar o INCRA outro caminho é criar uma organização especial que trabalhe com as organizações estaduais segundo componente desse problema terceiro componente da solução desse problema fundiário é uma mudança nas regras e nos procedimentos para organizar um caminho largo e acelerado da posse insegura para a propriedade plena não é ter condescendência com os grileiros pelo contrário é acabar com as condições que favorecem a grilagem e a violência no campo o outro grande foco do desmatamento são as atividades dos pequenos produtores nas áreas de transição muito bem bom vamos então a segunda questão mas antes disso eu volto a lembrar que nós temos uma pessoa que está controlando o tempo quando chega no minuto quando chega no minuto número 2 da pergunta ela levanta uma plaquinha dizendo que está faltando um minuto e no minuto número 4 da resposta que são de 5 minutos ela também levanta uma plaquinha está bem visível bem aqui à frente nós passamos a palavra agora ao procurador Felício Pontes Júnior para sua questão obrigado negreiros senhoras e senhores muito bom dia eu gostaria primeiro de ressaltar ministro Mangabeira que eu posso parecer um pouco incisivo nas perguntas mas é em virtude do tempo que não nos permite fazer uma introdução então temos que ir direto ao ponto a vossa silência disse nas folhas nacionais algumas semanas atrás que as proibições ambientais que existem sobre a Amazônia se fossem todas elas cumpridas deixaria um pouco mais de 13% da Amazônia legal apenas 13% abertos a empreendimentos produtivos eu queria saber se vossa silência não considera que a produção de açaí a produção de copaíba a produção dos óleos vegetais a produção de castanha do Pará que serve tanto a alimento como tem um valor hoje cada vez maior na indústria farmacêutica e mais ainda na indústria de cosmético mundial se essa produção que é estimulada e albergada pela legislação brasileira o senhor não considera que isso ela fica fora dos 13% que o senhor teria chamado na imprensa de atividades produtivas que possam abrigar a Amazônia o senhor não considera que os outros as outras atividades que seriam pela legislação ambiental proibitivas de uma produção estão exatamente nessas atividades feitas pela população tradicional da Amazônia e que pode congregar crescimento econômico melhoria de qualidade de vida com preservação da floresta sem dúvida eu começo com um esclarecimento factual quando eu disse que o acúmulo de proibições legais de acordo com alguns cálculos deixaria só 13% da Amazônia legal e 100% do bioma amazônico aberto para iniciativas eu também disse que esses cálculos estavam exagerados mas embora exagerados apontam um problema real eu faço três reflexões a primeira reflexão é que nós precisamos cuidar para organizar na Amazônia um regime legal que tenha dois atributos básicos em primeiro lugar que ele seja para valer não seja só uma retórica uma ficção não seja só para aplacar os estrangeiros seja um regime dentro do qual possamos de fato viver e o segundo atributo desse regime legal é que ele precisa na Amazônia florestada assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada enquanto ela valer mais derrubada do que em pé continuará a ser derrubada a minha segunda reflexão é que persiste um desnível entre a relativa eficiência econômica de atividades devastadoras da floresta como a pecuária a soja a cana-de-açúcar no bioma amazônico e a relativa ineficiência econômica das atividades sustentáveis enquanto persistir esse desnível nós continuaremos a depender de proibições legais inclusive de sanções criminais para resguardar a floresta o governo brasileiro não encara a floresta amazônica como fronteira agrícola está determinado a preservá-la a solução para corrigir esse desnível e depender menos de proibições legais e mais da lógica das oportunidades é aumentar a eficiência econômica relativa das atividades sustentáveis e isso passa pelo binômio tecnologia escala a minha terceira reflexão e que também responde a uma parte da primeira pergunta que eu deixei sem resposta é que o projeto amazônia não pode ser uma imposição de cima para baixo se o plano de desenvolvimento sustentável includente da amazônia for apenas uma invenção do governo federal não perdurará ficará refém do futuro da política brasileira a estratégia de desenvolvimento sustentável includente da amazônia precisa ser construída também e sobretudo de baixo para cima por uma coalizão majoritária de interesses e de opiniões que possa conquistar uma hegemonia intelectual duradoura portanto eu concordo inteiramente com o que me parece ser a premissa central das duas primeiras indagações não há como ter projeto na amazônia um projeto que interesse ao país sem o engajamento intensivo da sociedade civil não só da amazônia mas de todo o Brasil este debate este debate sobre políticas públicas e o futuro da amazônia está sendo transmitido pela rede vida e pela tv nazaré de belém nós passaremos agora a pergunta ao jornalista mauro santayana senhor ministro para mim a preocupação fundamental com relação à amazônia é a nossa soberania soberania do Brasil sobre a amazônia eu tenho lido com preocupação informações ainda recentemente houve uma reunião em londres nós estamos parece que interessados em compartil as soluções que possamos construir sobre a amazônia com potências estrangeiras eu creio que o problema da amazônia foi sempre o problema da interferência estrangeira desde o século 19 como todos nós sabemos eu gostaria de saber de vossa excelência o que vossa excelência propõe para que nós tenhamos realmente a plena soberania sobre a amazônia somente isso minha pergunta é singela esse grave problema tem de ser abordado simultaneamente em dois planos começo dizendo que o Brasil está determinado a reafirmar de maneira inequívoca e incondicional sua soberania sobre a amazônia brasileira quem cuida da amazônia brasileira é o Brasil a defesa da amazônia depende em primeiro lugar de uma estrutura adequada de defesa que combine os elementos de presença presença nas fronteiras de mobilidade das reservas estratégicas e táticas localizadas no interior do país e de monitoramento do nosso território e das nossas fronteiras a partir da terra do ar e dos maços mas a médio e longo prazo a defesa da amazônia depende de um projeto de desenvolvimento sustentável includente da amazônia que dê certo sem desenvolvimento sustentável includente da amazônia não haverá estruturas sociais e produtivas organizadas uma vasta região sem estruturas sociais e produtivas organizadas é difícil de defender eu aproveito o tempo que me resta nessa pergunta para avançar num outro tema que também ficou sem resposta nas indagações anteriores eu dizia há dois grandes focos de desmatamento hoje na amazônia primeiro é a invasão das terras públicas o segundo são as atividades dos pequenos produtores extrativistas e agrícolas nas zonas de transição entre a floresta e o cerrado muitas vezes por falta de alternativas são levados a desmatar e assim funcionar involuntariamente com uma linha de frente da devastação atrás deles vem grandes pecuaristas e fazendeiros nós queremos convertê-los num cinturão protetor da floresta para isso é preciso definir para eles um elenco de alternativas de produção que sejam ambientalmente seguras e economicamente viáveis lavouras perenes cultivo de peixes plantio de árvores produção para o biodiesel dependendo da vocação de cada lugar essas atividades teriam de ser apoiadas técnica e financeiramente e nós teríamos de assegurar para essas populações o mecanismo de remuneração em troca das obrigações que assumiriam de monitorar e de prestar contas remuneração além dos ganhos normais e sua atividade produtiva e aí sim um aparato de monitoramento pelo Estado brasileiro mas o que queremos é uma estrutura de vigilância que complemente uma agenda econômica e social construtiva não uma estrutura de vigilância que substitua uma agenda construtiva bom eu lembro aos debatedores que nós já estamos caminhando para 20 minutos em torno do tema questão fundiária florestal e agropecuária e sugiro a conveniência critério dos presentes de irmos para a questão número 2 mas agora a pergunta a palavra será dirigida ao professor Alfredo Wagner para a sua próxima pergunta senhor ministro o que me causa certa admiração é que há uma ênfase nesses dois tipos de desmatamento que o senhor se refere há uma ênfase ou ao agronegócio que invade as terras públicas ou àqueles que estariam na franja que o senhor se refere como sendo pequenos agricultores e há uma elisão esse que eu acho que é o ponto central e é a lacuna que é difícil responder são as especificidades regionais há grupos por exemplo como as quebradeiras de coco para baçu são 400 mil mulheres ou como os peconheiros que usam que fazem uso do açaí ou como os piaçabeiros que estão no médio e alto rio negro vários estudos sobre eles que são todas essas atividades são atividades de povos comunidades tradicionais são atividades que preservam a Amazônia e a sua experiência não é incorporada nas políticas oficiais por isso até a minha pergunta não era imaginação burocrática o senhor completou era invenção burocrática eu pergunto ao senhor se esses planos continuam sendo engendrados em laboratórios esquecendo das experiências desses grupos ou tratando das experiências desses grupos dos quilombolas sobretudo como se fosse uma eficácia relativa eu proporia até mudar os termos da questão se fosse afirmar de uma forma incisiva no entanto estou perguntando e me reporto nesse plano quer dizer até que ponto essas especificidades regionais estão incorporadas nessa estratégia nessa nova estratégia governamental que o governo traça para a Amazônia eu só posso lhe dizer que nós estamos mais do que conscientes da força desse imperativo e dentro desse imperativo da necessidade de apoiar as atividades dessas populações tradicionais e apoiá-las inclusive pela sua qualificação técnica tecnológica e educacional nessa discussão nessa discussão o senhor parece estar divergindo de mim mas eu não diverso do senhor eu concordo inteiramente com as premissas de sua pergunta e a única coisa que eu posso dizer é que nós estamos tentando chegar lá no mesmo ponto onde o senhor quer chegar da forma mais rápida possível e que compreendemos que a rapidez não prestará se ela não contar com o engajamento direto dessas populações e das organizações que as representam se me permitir eu gostaria de fazer uma reflexão mais geral sobre sobre os requisitos de desenvolvimento sustentável e includente na Amazônia florestada premissa regime legal que faça a floresta em pé valer mais do que a floresta derrubada e que seja praticável e que conte com uma solução antecedente do problema fundiário cuja não solução inviabiliza tudo aí quatro grandes tarefas uma tarefa técnica organizar e financiar os serviços ambientais avançados e muticiar as unidades de conservação como o ministro Minx está fazendo segundo uma tarefa tecnológica desenvolver e fabricar tecnologia apropriada ao manejo sustentável de uma floresta tropical que é muito mais heterogênea do que uma floresta temperada uma tarefa econômica construir vínculos entre o complexo urbano e o complexo verde indústrias nas cidades e nas periferias das cidades capazes de transformar produtos madeireiros e não madeireiros da floresta e de fabricar tecnologia apropriada e uma tarefa jurídica e institucional organizar alternativas de manejo da floresta inclusive e sobretudo gestão comunitária das florestas para não dependermos só da concessão das florestas a grandes empresas muito bem saudamos a presença a chegada do ministro Carlos Mink do meio ambiente estamos então participando todos deste debate da CNBB sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia este debate está sendo transmitido pela rede vida e pela tv Nazaré de Belém como o ministro Mink acaba de chegar nós precisamos repetir para ele que não tomou conhecimento do início do debate das regras muito simples que estão à nossa disposição primeiro ponto é que não haverá apresentação do entrevistado ele responde diretamente nem do entrevistador ele responde diretamente as perguntas as perguntas serão de três minutos ministro quando estiver faltando um minuto a dona Maria da Graça vai levantar o aviso para o senhor a Sônia desculpe as respostas serão de cinco minutos o senhor terá à sua disposição cinco minutos para a resposta e quando estiver faltando um minuto a mesma plaquinha será levantada no final as pessoas que estiverem interessadas em fazerem perguntas devem encaminhar as suas perguntas que elas serão sorteadas e submetidas aos ministros bom eu passo a palavra agora bom e o senhor deve ter conhecimento mas apenas para repetir os perguntadores são o professor Alfredo Wagner de Almeida o procurador Felício Pontes Júnior e o jornalista Mauro Santayana nós fizemos uma lista informal de temas que fazem parte do documento guia resumindo ali meia dúzia de pontos que seria a questão fundiária florestal agropecuária na qual estamos debruçados neste momento a questão alimentar a questão mineral quarto ponto populações tradicionais que é a política indigenista e das demais populações da Amazônia o quinto política industrial urbana de segurança pública e infraestrutura social e a política de recursos humanos passo então agora a palavra ao procurador Felício Pontes ministro Mangabeira eu fiquei muito feliz quando vi uma entrevista sua devo confessar isso aqui quando disse que um dos principais problemas da Amazônia a ser enfrentado é o caos fundiário como procurador da república eu sou responsável também por essa área e posso dizer que conseguimos na procuradoria da república no Pará bloquear e devolver ao estado e à união mais de 40 milhões de hectares grilados em 7 anos de atuação e fico muito feliz quando alguém do governo diz o grande problema é o caos fundiário da Amazônia é porque ele faz com que haja uma população tradicional sempre vivendo e se mantendo daquela região sem nenhum apoio governamental e de uma hora para outra chega um cidadão com papel na mão dizendo que aquela área dele expulsa essa família para fora da sua área tradicional e daí faz com que as consequências todos nós já sabemos o Pará e hoje apenas para citar dois índices o campeão em trabalho escravo no Brasil e é também o campeão em morte de trabalhadores e religiosos no campo é diante dessa situação eu acho que nós estamos todos de acordo de que esse é um problema a ser enfrentado é hora de enfrentar e vamos ter que contrariar muitos interesses por conta disso acho que divergimos na forma em que ele deva ser enfrentado hoje muitas das ações de reintegração de posse de madeireiros de fazendeiros contra ribeirinhos contra a população tradicional não que está sobre vivendo em terra pública não tem a correspondência ministro Mangabeira de uma atuação eficaz do INCRA a procuradoria por exemplo a superintendência por exemplo recém criada de Santarém algo extraordinário também por parte desse governo não possui procurador Altamira centro do Pará não possui procurador para fazer a defesa nesses processos e a perda de prazo leva a que haja o ganho de causa por parte de madeireiros e de procuradores do INCRA que eu estou dizendo do governo federal muitas vezes nós fazemos essa defesa e alguns juízes já dizem que estão fazendo devidamente tem razão a pergunta é o seguinte não seria o caso com muito menos dinheiro e apoio dos institutos de terras da Amazônia com uma parceria com o INCRA fazer com que os recursos chegassem a melhor estruturação desses órgãos para combater a grilagem ao invés de se criar uma nova estrutura uma nova estrutura no governo brasileiro também concordo com essa afirmação a colaboração federativa é uma das chaves para a solução desse problema então ou nós vamos equipar melhor o INCRA com quadros e com meios para trabalhar com os institutos estaduais de terra ou nós vamos criar uma organização especial que ajude a monitorar e a equipar e a financiar esses institutos estaduais de terra mas por um caminho ou por outro uma grande responsabilidade recairá sobre os institutos estaduais e sobre a necessidade de construirmos no país uma nova dinâmica de colaboração federativa aliás esse é um problema que eu estou redescobrindo em todos os setores das políticas públicas em todo lugar a solução dos problemas depende da flexibilização da repartição rígida de competências dentro do nosso regime federativo e da construção de uma nova dinâmica colaboradora entre a União e o Estado e um lugar muito bom para começar esse aprofundamento seria a solução do problema fundiário na Amazônia bem acho que com a chegada do ministro Mink então temos que obedecer agora as perguntas alternativas uma para cada ministro salvo uma situação especial a palavra será passada então agora ao jornalista Mauro Santayana dentro desse critério pela chegada do ministro Mink eu me permito fazer uma pergunta ao ministro Mink o ministro Mink está advogando ou está trabalhando no sentido da construção de um fundo internacional para as questões amazônicas eu devo dizer que isso me preocupa muito porque como sou um homem de alguma experiência de vida eu me recordo do que foi a tentativa da criação do Instituto Internacional da Iléia Amazônica ainda no governo Dutra eu sempre acho que parto daquele princípio dizia o embaixador Gilberto Amado que não há povo amigo de outro povo os povos são profundamente egoístas eu não acredito sinceramente não posso acreditar que alguém dê dinheiro para que nós cuidemos da Amazônia se não quiserem intervir no processo da aplicação desse dinheiro então como eu estou com essa preocupação eu gostaria que vossa excelência nos esclarecesse o que por que vossa excelência acha que é possível isso e uma outra coisa eu gostaria de saber quanto que essa ajuda internacional significa no montante de recursos que nós devemos aplicar na Amazônia para salvar a Amazônia eu acho que isso seria conveniente porque se nós vamos receber centavos para cuidar da Amazônia é preferível não aceitar isso qualquer um bilhão de dólares na questão amazônica é nada diante do que nós temos que aplicar então eu gostaria que vossa excelência esclarecesse ao Brasil o que vossa excelência pensa fazer para preservar a nossa soberania na Amazônia com a entrada desse dinheiro de fora muito obrigado primeiro eu queria saudar todos os integrantes da CNBB e todos os participantes da mesa me desculpar pelo atraso que eu já tinha comunicado antes eu estava na abertura do CONAMA que é a conferência nacional de meio ambiente que é o órgão máximo de meio ambiente que eu presido então realmente não poderia não estar na abertura desse órgão então fiz a abertura e vim imediatamente para cá a reunião está continuando sem a minha presença e passarei então a responder a pergunta que a mim foi dirigida primeiro quero dizer que estou completando 100 dias à frente do Ministério e que a nossa posição do Ministério em relação à Amazônia é o desenvolvimento sustentável é o apoio às reservas extrativistas descobrimos que das 56 reservas extrativistas 54 não tinham plano de manejo vamos encomendar ainda esse semestre todos esses planos de manejo ou fazer ou licitar por edital está sendo feito com as 60 lideranças dessas resex que a nossa posição é preços mínimos para os produtos extrativistas a nosso pedido o Presidente Lula fez uma medida garantindo o preço mínimo para os produtos da floresta que é uma forma de dar dignidade ao extrativista e são mais de 3 milhões na Amazônia porque nunca houve sempre houve preço mínimo para soja e algodão mas não havia preço mínimo para castanha babassu açaí pequi seringa etc para dar dignidade àqueles que vivem do seu trabalho mantendo a floresta em pé que nós estamos empenhados junto com os Estados em concluir o alinhamento econômico e ecológico dois Estados já concluíram três já mandaram para as Assembleias e até o ano que vem nós vamos ter o alinhamento econômico e ecológico de todos os Estados e mais o macro alinhamento da Amazônia que é diferente do simples somatório de cada alinhamento de cada Estado por que isso é importante? são regras claras votadas pelo Parlamento com base técnica e que permitem um entendimento com o setor empresarial do que fazer aonde fazer como fazer para sair exatamente dessa informalidade onde não há regra aonde não se sabe quem é o proprietário e quando não se sabe quem é o proprietário tem razão o ministro Mangabeira você não sabe a quem multar a quem exigir a reserva legal a quem dá crédito para reconstituir em relação então feita essa observação prévia a pergunta direta do Fundo Amazônia bem nós queremos recursos públicos para desenvolver a Amazônia conseguimos 36 milhões para apoiar as reservas extrativistas mais 12 milhões para avançar no zoneamento econômico e ecológico dos Estados estamos lançando agora a fim do mês o zoneamento econômico ecológico em Goiás com plano de defesa do Cerrado e em relação estava muito perto em relação a a questão do Fundo Amazônia eu quero dizer o seguinte então o que é o Fundo Amazônia primeiro havia antes e está terminando agora o PPG7 o que é o PPG7 plano piloto do G7 esse apoio era dado por vários países que tinham assento no conselho que decidia para onde iam os recursos junto com as autoridades brasileiras e era executado por organismos multilaterais como por exemplo o PNUD qual é a característica do Fundo Amazônia o Fundo Amazônia é um fundo que está abrigado no BNDES portanto o órgão executor não é o PNUD que é um organismo multilateral é o BNDES que é um banco nacional e os doadores não tem assento no fundo quem tem assento no fundo Amazônia um minuto para concluir quem tem assento no fundo Amazônia são três componentes os representantes dos nove governos da Amazônia os representantes do governo federal e os representantes da sociedade civil ou seja ONGs e fundações universidades empresariado contag extrativistas etc sindicatos então o recurso a ordem de grandeza do recurso não é conhecida a princípio agora está chegando o primeiro ministro da Suécia que deve fazer uma grande doação ao Fundo Amazônia eu não sou tão pessimista em relação a falta de solidariedade é claro que nós não devemos ser ingênuos mas eu acho que professar a princípio que as pessoas são completamente egoístas e beligerantes só se movem pelos entendimentos próprios eu acho que não corresponde a uma ideia eu acho inclusive por exemplo vamos analisar a Noruega a Noruega é um país que está lá embaixo ministro por gentileza o seu tempo encerrou acho que o senhor terá oportunidade de numa outra questão voltar tá bom a rede Vida e a TV Nazaré estão de Belém estão transmitindo este debate sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia da CNBB com os ministros Carlos Mink do Meio Ambiente e Mangabeira Unger ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República bem eu passo então agora a palavra ao professor Alfredo ministro Mangabeira o Dom Luiz fez uma apresentação no início mostrando que desde a ESPEV em 1953 havia uma preocupação governamental com a Amazônia que era prioritária essa preocupação entretanto o que se percebe agora que está em jogo a definição de Amazônia legal que foi colocada em 1953 em 1953 todos os interesses dos grandes proprietários de terra estavam incluir os seus estados e das oligarquias regionais Maranhão inclusive estavam incluir nos seus estados os seus estados na Amazônia então a Amazônia ficou com uma forma de incluir metade do Maranhão até o Vale do Meiarim metade do que era o Goiás que hoje é Tocantins e o norte do Mato Grosso então essa é a definição de Amazônia legal hoje nós temos no Congresso Nacional dois projetos de lei porque mudaram os interesses do agronegócio o agronegócio hoje quer restringir o tamanho da Amazônia então estão reinventando a Amazônia a minha pergunta é dessa reinvenção da Amazônia quer dizer o anteprojeto do ex-senador Jonas Pinheiro do deputado Oswaldo Reis do Tocantins que estão querendo agora retirar o Mato Grosso da Amazônia retirar Tocantins da Amazônia e retirar o Maranhão da Amazônia então nós voltamos agora quer dizer isso é bom também que nós percebemos que todas as divisões são arbitrárias e são produtos de uma invenção a própria Amazônia é um produto de uma invenção uma invenção também dos aparatos burocráticos agora nesse momento para que a gente possa discernir dirimir algumas dubiedades gostaria que houvesse da parte do senhor do próprio Verde um pronunciamento muito claro a respeito disso porquanto há uma confusão sobretudo quanto a reserva legal dentro do imóvel rural que não querem respeitar os 80% os chamados grandes proprietários que no fundo é o agronegócio que quer se aproveitar de todas as áreas e em segundo lugar isso gera uma insegurança para as chamadas para os chamados povos e comunidades tradicionais que não estão tendo seus territórios reconhecidos que tem direitos territoriais reconhecidos pelas convenções internacionais e pela Constituição Federal e que não estão tendo seus territórios reconhecidos então diante dessa reinvenção da Amazônia gostaria que o senhor pronunciasse eu defendo a manutenção da categoria da Amazônia legal como tudo na história humana a categoria da Amazônia legal é uma categoria contingente influenciada por acidentes históricos mas eu creio e tenho dito nos estados do Mato Grosso Tocantins Maranhão que a manutenção da categoria da Amazônia legal é útil ao país vamos ser claros há duas grandes vertentes da Amazônia legal a Amazônia florestada a Amazônia com a floresta e a Amazônia do Cerrado na Amazônia do Cerrado não só nós precisamos e podemos defender o Cerrado mas pudemos iniciar uma revolução na agricultura brasileira esse é o grande caminho lá transformar atividade agropastorial de maneira a superar o contraste entre agricultura familiar e agricultura empresarial atribuir cada vez mais ao pequeno e ao médio agricultor os meios e as oportunidades da agricultura empresarial e com isto construir o país uma agricultura genuinamente democratizada porém de alto valor agregado há uma obra física nisto que é substituir a pecuária extensiva por uma pecuária intensiva e combiná-la com uma lavoura de alto valor agregado mas há também uma obra institucional e essa obra institucional passa por uma transformação dos mercados agrícolas na generalidade dos mercados agrícolas no Brasil os produtores estão fragmentados e os fornecedores e compradores estão cartelizados e por conta dessa cartelização se apropriam da parte de leão dos ganhos da agricultura nós teríamos que fortalecer os produtores fragmentados diante dos compradores e fornecedores cartelizados se executássemos essa obra física e institucional nós poderíamos dobrar a área sobre lavoura e triplicar nosso produto agrícola sem tocar uma única árvore e o lugar para começar essa obra revolucionária e democratizante é a Amazônia do Cerrado por isso eu defendo a manutenção dessa categoria e a defendo de maneira calorosa e contundente nos estados do Cerrado da Amazônia bem a questão seguinte que deve ser dirigida ao ministro Mink será então formulada pelo procurador Felício ministro nós temos um instrumento legal trazido através do legado da herança de Chico Mendes que é extraordinário na Amazônia que se chama reserva extrativista há algum tempo no Pará se dizia até que a verdadeira reforma agrária na Amazônia estava sendo feita pelo ministério do meio ambiente com a criação das reservas extrativistas que propiciava o título documento de terra na mão daquela população tradicional e com isso assegurava aquele documento servia de escudo para a ação de madeireiros de fazendeiros de sojeiros como se chamamos hoje aqueles que entraram na Amazônia há pouco tempo atrás para plantação para o plantio de soja há houve uma entrevista do senhor há pouco tempo atrás que disse que pela falta de gerenciamento das reservas extrativistas o governo me parece daria um tempo paralisaria a criação dessas resex até que houvesse até que houvesse uma a estruturação delas para que elas pudessem fazer os planos de manejo fazer a regularização fundiária de suas áreas implantar enfim um projeto de desenvolvimento sustentável eu pergunto a vossa excelência se nós temos ainda centenas de comunidades tradicionais da Amazônia que estão requerindo junto ao Ministério do Meio Ambiente a criação das reservas extrativistas enquanto essas reservas não forem criadas elas ficam à mercê dos grupos que estão tentando usufruir daquela terra o senhor não acha que se nós tivermos que esperar a estruturação sobretudo do Instituto de Siculmente para que essas resexes sejam implementadas quando isso acontecer não haverá mais necessidade de ser a criação de resex o senhor não acha que isso aconteceria porque a minha preocupação é que apenas com o decreto do presidente da república dizendo que criou a resex para a gente é um instrumento normativo é um instrumento jurídico extremamente forte para no mínimo paralisar uma atividade predatória dentro da resex no mínimo antes de se falar em qualquer aspecto econômico só o aspecto jurídico de paralisar e de dar paz e tranquilidade a milhares de ribeirinhos que estão hoje ameaçados de morte pela não criação desse instrumento maravilhoso que são as reservas extrativistas então vou responder primeiro eu quero dizer ao senhor e a todos que eu fui amigo e companheiro do Chico Mendes tive a oportunidade de homenageá-lo no Rio de Janeiro de estar com ele no Acre conheci a ministra Marina quando ele era uma menina naquela época isso escrevi muito em defesa das reservas extrativistas quero dizer que eu assumi o governo e uma semana depois meu pedido eu preparei no dia 5 de junho dia do meio ambiente cinco reservas para que o presidente Lula decretasse ele decretou no dia 5 um parque nacional de Mapinguari no sul do Amazonas e duas reservas extrativistas uma do Xingu e outra de Tuxi perto de Mapinguari no sul do Amazonas mas das cinco outras duas reservas extrativistas que estavam nesse pacote do dia 5 não foram uma delas é renascer no Pará vossa excelência conhece que é o seu estado e que é uma coisa que o ministério público pediu que a governadora Ana Júlia está completamente favorável e que só não foi criada ainda será criada só não foi criada ainda porque o ministério de Minas e Energia tinha dúvidas em relação a alguns pontos que poderia haver interesse de exploração e esses pontos estão avançados e a nossa expectativa que isso possa ser criado em outubro e a segunda reserva era Cassurumbá na Bahia que era também uma reserva extrativista ligada mais à linha dos pescadores e que no caso houve uma questão da área de turismo na Bahia de uma faixa de amortecimento poder ser usada para turismo tive agora dias atrás com o governador Jacques Wagner o assunto está resolvido e a nossa expectativa que em final de outubro início de novembro essa reserva de Cassurumbá seja criada também então na verdade a declaração que eu dei sobre o assunto e que vossa excelência faz referência é a seguinte nós temos que criar dezenas e dezenas de reservas extrativistas mas temos que instalar e defender as que já existem porque o que acontece hoje você tem reserva extrativista infelizmente com seringueiro castanheiro juteiro vendendo madeira para madeireira ilegal por causa que está na pobreza deixando o gado entrar na reserva extrativista na proporção de ficar com um bezerro de três nascidos por causa da miséria e da pobreza então qual é a nossa linha de defesa junto com o ministro Kassel do desenvolvimento agrário nós vamos fazer provavelmente no final de setembro um ato garantindo aos extrativistas direitos equivalentes aos da reforma agrária para eles poderem ter crédito habitação etc avançar com preços mínimos avançar com crédito e avançar com os planos de manejo isso não significa ao contrário que nós não criemos novas reservas extrativistas como vossa excelência disse um simples decreto com toda a deficiência de ser um papel a gente não quer que seja só um papel mas é necessário um papel até porque sem o papel não há os passos subsequentes então o que nós queremos houve um esforço muito grande na criação de reservas o que é louvável mas elas e também os parques encontramos 68 parques sem um gestor 121 sem um fiscal as flonas sem a possibilidade de manejo florestal que é uma boa forma de combater a madeira ilegal é o aumento da oferta da madeira legal de manejo não só manejo empresarial mas manejo comunitário inclusive antes do fim do mês nós estaremos lançando o primeiro plano de manejo florestal em unidade do INCRA em assentamento do INCRA para permitir que hoje em dia é bom que se diga nós que somos defensores da reforma agrária fui muitos anos da ABRA minha tese de mestrado é sobre a reforma agrária portuguesa minha tese de doutorado é sobre a Amazônia sou um defensor da reforma agrária mas reconheço que a reforma agrária na Amazônia aliás o professor Alfredo Wagner aqui é um dos que eu conheci na época que estava fazendo essa tese de doutorado e muito me ensinou sobre agricultura familiar nessa época então o que eu quero dizer é que a nossa reforma agrária na Amazônia ela tem que ser mais sustentável economicamente socialmente mais sustentável ambientalmente e nós vamos correr atrás disso então qual é que é a estratégia um minuto em vez de dedicar digamos assim 95% para criar e 5% para instalar a gente quer se dedicar pelo menos 50% da energia para instalar as que já existem e 50% para criar novas porque você até fica com menos força de defender a criação de novas se as que já existem estão em condições de pobreza de não demarcação inclusive a questão e concluo com a questão da demarcação fundiária nas resex nós estamos criando um grupo de trabalho com a AGU Advocacia Geral SPU até para identificar as terras públicas que muitos dos antigos proprietários que tentam reintegração de fósse para pôr para fora o seringueiro e o castanheiro muitas vezes ele nem é proprietário e quando ele é proprietário nós temos que ter recursos para indenizar e afastar esse fantasma Ministro o tempo terminou então bom nós estamos participando deste debate promovido pela CNBB e transmitido pela Rede Vida e pela TV Nazaré sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia com os ministros Carlos Mink do Meio Ambiente e Mangabeira Unger da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República eu passo a palavra agora ao jornalista Mauro Santayana que deverá formular então a sua questão ao ministro Mangabeira Unger Ministro Vossa Excelência tem o cargo a meu ver mais importante desta República o cargo de pensar o futuro do Brasil e é com pensando nessa sua responsabilidade que eu quero colocar um pequeno problema é o problema da posse de terras amazônicas não só amazônicas em todo o território nacional por estrangeiros por empresas estrangeiras e agora até mesmo por fundos de investimentos mistos e fundos de investimentos estrangeiros é o capital financeiro entrando na reserva de valor comprando terras na Amazônia então eu isso me preocupa ministro que nós estamos vendo os efeitos geopolíticos disso nós estamos vendo agora a Bolívia enfrentando um problema gravíssimo pela entrada de empreendedores estrangeiros na sua parte na sua parte oriental a parte que faz divisa com o Brasil e nós estamos até com graves problemas com relação a possibilidade de ter o gás o fornecimento de gás cortado por essas manifestações então eu pergunto a vossa excelência primeiro por que não está em vigor a determinação antiga e constitucional antiga que limitava a posse a compra de terras por estrangeiros segundo como é possível que essas terras sejam adquiridas nós estamos vendo agora por exemplo pessoas que estão anunciando a venda virtual de terras na Amazônia como antigamente eu me lembro quando repórter vendiam-se lotes na lua e em marte então que medidas vossa excelência acha que são necessárias e que devem ser urgentes para coibir isso muito obrigado três observações doutor Santayana em primeiro lugar o problema que o senhor suscita é um problema real e grave nós estamos conscientes da importância desse problema estamos discutindo no governo sobretudo no âmbito do Ministério da Justiça revisões das leis para limitar a penetração estrangeira na Amazônia eu espero que isto que esse processo tenha um desfecho em pouco tempo minha segunda observação é não nos iludamos o único resguardo eficaz a médio e longo prazo contra uma penetração estrangeira excessiva ou descontrolada é o êxito do nosso próprio projeto nós precisamos construir o nosso próprio projeto de desenvolvimento sustentável e includente na Amazônia e só com seu avanço é que teremos uma uma defesa eficaz da nossa soberania na Amazônia a minha terceira observação é a seguinte é muito importante que nós ao reafirmarmos a nossa soberania na Amazônia não nos fechemos para a discussão com o mundo nós não precisamos ter medo de ninguém o perigo é falarmos grosso para disfarçar a falta de um projeto forte muitas vezes no passado ocorreu que como não tínhamos um projeto forte qualquer discussão com o mundo parecia ser a admissão de uma coautoria da estratégia de desenvolvimento da Amazônia isso não pode acontecer na medida em que nós afirmarmos o nosso projeto na Amazônia ficaremos também menos inibidos nessa discussão com o mundo a determinação do Brasil deve ser ocupar um papel de vanguarda em todo o mundo na construção de um novo modelo de desenvolvimento includente e sustentável nos países ricos fala-se muito sobre isso e faz-se pouco agora nós temos na Amazônia a grande oportunidade histórica para uma afirmação vigorosa de nossa originalidade coletiva muito bem a próxima questão será feita pelo professor Wagner para o ministro Mink senhor ministro ao mesmo tempo em que se tem uma rapidez das novas aquisições hoje no mercado de terras por exemplo o caso desse banqueiro sueco britânico que adquiriu 160 que diz que adquiriu 60 mil hectares em Manicoré e várias outras regiões da Amazônia Elias ao mesmo tempo que são céleres essas aquisições no mercado de terras nós estamos tendo uma expulsão uma migração interna para a cidade imagine o senhor que no censo de 2000 em Manaus havia 7.800 índios cerca de a estimativa agora da própria FUNAI são 35 mil indígenas em Manaus então da mesma maneira para os ribeirinhos e os seringueiros em Rio Branco e Castanheiros e nas regiões de Altamira e Santarém então nós estamos tendo uma nova maneira de expulsar os extrativistas justamente a pergunta que eu lhe faço é da seguinte ordem como se pode estabelecer uma relação entre a política extrativista e os direitos territoriais porque há direitos territoriais hoje que asseguram as convenções internacionais que o Brasil ratificou e a própria Constituição Federal volta a repetir ela assegura esses direitos territoriais e nós estamos tendo hoje 35 mil indígenas dentro de Manaus 27 aldeias georreferenciadas anotadas quer dizer nós estamos diante de uma situação inimaginável aqueles que mais preservam a floresta foi a pergunta inclusive inicial que eu fiz os que mais preservam a floresta é o que estão sendo mais punidos e os que desmatam estão sendo premiados porque nós estamos tendo incentivo para atender na Amazônia para eucalipto na região do oeste do Maranhão norte do Tocantins e sul do Pará cana de açúcar são cinco usinas o senhor sabe muito bem guzeiras as guzeiras estão em pleno em pleno avanço nessa mesma região a partir de Marabá e de Açailândia então nós estamos tendo um quadro aliás a produção do Dendê agora chega no Amazonas nós estamos tendo um quadro que espécies exógenas passam a prevalecer sobre o lugar onde tem maior riqueza em termos de palmácias e as palmácias nativas endógenas não são incorporadas por isso que eu volto a perguntar a relação entre política extrativista e direito territorial porque as próprias palmácias nativas elas não estão sendo incorporadas no desenvolvimento sustentável então eu lhe pergunto qual seria então o cerne dessa política extrativista para a Amazônia bom então são várias questões vou tentar respondê-las primeiro e até em complemento a questões anteriores quero dizer que nós defendemos a manutenção da reserva legal tal como ela existe hoje essa é a posição do presidente Lula manter a reserva legal de 80% na Amazônia obedecendo também o que diz o código florestal e em relação a questão dos extrativistas eu já respondi em parte na questão anterior e vou dizer que isso se resolve dando condições inclusive de valorização do beneficiamento das cadeias produtivas de um exemplo você que é um pesquisador antigo da região conhece bem sabe que a borracha está em decadência em vários seringais em várias reservas por causa de questões de preços então o que nós estamos trabalhando por exemplo tem uma tecnologia que foi desenvolvida na UNB que é TecBor tecnologia da borracha que é um equipamento que não é caro e que permite haver um beneficiamento em vez de fazer aquela bola da borracha fazer uma lâmina que ele pode vender para uma fábrica de calçada em Belém ou Manaus e agregar valor e permitir a viabilidade econômica então vamos lutar pela viabilidade territorial usando recursos da compensação ambiental Wagner para a regularização fundiária das Resex e das outras unidades de conselho em relação a questão indígena nós estamos aqui com o nosso Márcio presidente da FUNAI nós temos trabalhado em conjunto inclusive há uma linha do Ministério do Meio Ambiente de ajudar nas comunidades indígenas a questão do manejo a população indígena pela primeira vez em muitos anos voltou a crescer felizmente de 5 milhões nós passamos a algo como 350 mil e agora voltamos a 500 mil então isso é um fato positivo que com a demarcação das terras indígenas e o governo defende a demarcação de forma contínua inclusive na reserva Raposa Serra do Sol é posição do governo a demarcação de forma contínua nós não queremos que os nossos netos conheçam os índios em Museu do Índio como acontece com os maias e com os aztecas nós não queremos isso nós temos um compromisso com quem habitava essa terra antes da chegada do europeu e eu acho que essa posição deve ser de todo o governo uma posição muito firme como foi expressa no primeiro voto do relator do Supremo sobre esse assunto e aí o nosso a parceria com a FUNAI que tem feito um trabalho importante embora falte sempre mais recurso mais gente mais tudo que é o manejo da condições porque com a população crescendo tem que algumas comunidades indígenas tem a tradição antiga do manejo outras não é importante isso para daqui a pouco não faltar caça não faltar lenha não faltar questões para as próprias até porque elas estão cercadas por terras como você falou Wagner a territorialidade foi definida pelo grande capital em relação ao enfrentamento de questões que você levantou nós defendemos a reconstituição das reservas legais com espécies nativas porque a gente tem que manter não só a floresta em pé mas a biodiversidade a biodiversidade nós tivemos ontem numa operação no Mato Grosso num parque nacional de Juruena com vários crimes ambientais sendo cometidos com fazenda boi desmatamento palmito ilegal por grandes fazendeiros e matadores inclusive um senhor chamado Jorge Salomão foi conduzido a delegacia e vai ser processado por crime ambiental por estar destruindo um parque nacional na flecha norte de Mato Grosso tive pessoalmente lá enfrentando essa situação eu quero dizer pra você que a nossa posição é que a reserva legal seja constituída com mata nativa as áreas degradadas e produtivas é que essas podem ter outros usos segundo o que vai dizer o zoneamento econômico e ecológico e aí nós estamos avançando com os governos e com o Ministério do Meio Ambiente que ajuda com recursos e técnicos ao zoneamento a que não seja só um somatório e que inclua essa posição também a gente não acha que a Amazônia deve ser área de expansão de grande capital em detrimento de agricultor de índio de quilombola e de população extrativista a gente acha que é compromisso do governo manter a territorialidade e o poder dessas populações que devem ser protegidas por nós e pela justiça também com seus direitos nós estamos participando então deste debate sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia com a participação dos ministros Carlos Mink do Meio Ambiente e do ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Mangabeira Unger a transmissão está sendo feita pela Rede Vida e pela TV Nazaré de Belém a próxima pergunta então será feita pelo procurador Felício para o ministro Mangabeira Unger ministro eu não gostaria de deixar passar essa oportunidade sem tocar num assunto que é muito caro a todos nós que estamos na linha de frente na Amazônia que é a questão hídrica a Amazônia é vista pelo restante do Brasil como grande celeiro de energia e não é privilégio entre aspas nosso a falta de energia daqui a 10 15 ou 20 anos todos os países desenvolvidos estão passando pelo mesmo problema de procurar fonte de recursos que possa fazer frente ao crescimento econômico mundial duas grandes hidrelétricas duas grandes rios são planejados em primeiro lugar embora eu acho que os outros restantes todos estejam também com algum estudo sendo feito seu potencial hídrico mas os dois primeiros são Madeira o Rio Rio Xingu na sua volta grande com a hidrelétrica de Belo Monte o governo anterior presidente Fernando Henrique irresponsavelmente declarou que iria ser construída a hidrelétrica de Belo Monte houve uma corrida sem precedentes naquela naquela região nos últimos 20 anos de um fluxo migratório muito grande sobretudo do Nordeste do Maranhão de trabalhadores rurais que vinham fazer parte da barragem construir a barragem o senhor tem uma ideia foi na virada do século em menos de um ano um ano e meio a população de Anapu que está ao lado de Altamira cresceu três vezes três vezes triplicou eu lembro eu lembro bemzinho de autoridades locais indo até o meu gabinete da Procuradoria da República para dizer faça alguma coisa pelo amor de Deus que nós não temos como dar qualquer sustentação a essas famílias que estão chegando em Anapu e foi só o anúncio não havia nem o projeto ainda construído e isso aconteceu pesquisadores ministro Mangabeira brasileiros fizeram este livro que se chama Tenotamur esse tijolo de mais ou menos um quilo dizendo que a hidrelétrica é inviável do ponto de vista econômico do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social era para ter o Congresso Nacional ter feito a autorização a partir da oitiva das comunidades indígenas e ele não fez o projeto foi chamado os anais do Congresso dizem isso de projeto de flash ele teria sido um dos mais rápidos da história nacional ele passou em menos de 15 dias pelo Senado e pela Câmara e foi aprovado sem ouvir as comunidades indígenas eu queria saber do ponto de vista de vossa excelência que tem uma função extraordinária importância dentro do governo se há possibilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos retomar a questão hídrica para que nós possamos o tempo está terminado eu já termino para que nós possamos abrir o debate sobre a viabilidade dessa hidrelétrica que está sendo tocada por três grandes empreiteiras nacionais e um consórcio a minha pasta tem no governo uma tarefa propositiva e coordenadora não setorial e executiva aqui está presente o doutor Zimmermann que é o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia eu pediria a ele que iniciasse a resposta a essa indicação eu gostaria de informar ao ministro e pedir desculpas mas nós não podemos passar a palavra exceto aos dois ministros que estão participando da mesa dos debates conforme nós havíamos orientado no início dos trabalhos eu posso refazer a pergunta no seguinte sentido não vou aprofundar só no sentido o seguinte era de que vossa excelência com a secretaria com a importância no governo que tem e como não há como pensar em qualquer plano para a Amazônia sem levar em consideração a questão dos grandes projetos hidrelétricos se vossa excelência teria a condição de puxar esse debate que a sociedade civil não conseguiu até agora que nenhuma pasta do congresso fizesse ou uma pasta do governo melhor dizendo o fizesse eu não sou um operador solo nós temos uma política de governo nós não temos políticas de ministros eu posso ajudar a provocar e a organizar uma discussão dentro do governo eu farei só já que o não se permite ao doutor Zimmerman falar eu farei algumas observações gerais me atendo aos limites apropriados a uma pasta como aquela que eu ocupo a Amazônia precisa de energia ao mesmo tempo nós estamos determinados a resolver os problemas da matriz energética da Amazônia de maneira a preservar a Amazônia e todo o governo está engajado nesse nesse trabalho em primeiro lugar nós precisamos engajar e engajamos as comunidades locais em segundo lugar nós entendemos que as grandes obras de infraestrutura não são apenas obras físicas elas são também obras socioambientais elas são os nódulos de projetos de desenvolvimento regional aliás foi assim que funcionou no curso do século XX nos grandes países as barragens como nos Estados Unidos em meados do século XX foram o palco de grandes experimentos em novas maneiras de associar o Estado com os pequenos e médios produtores e democratizar o modelo econômico e assim também deve ser entre nós e em terceiro lugar estamos consciente da necessidade de aproveitar as novas tecnologias de geração de energia hídrica que permitem inclusive pela diminuição de escala dos empreendimentos mitigar o impacto ambiental agora dito tudo isso eu faço uma observação final cuidemos para que as nossas preocupações legítimas com os perigos ambientais e sociais das grandes obras de infraestrutura não nos empurrem numa direção perversa como seria recorrer a fontes de energia térmica que são muito mais destruidoras portanto eu acho que o nosso problema nesse campo é menos um problema de divergência de que um problema de informação de conhecimento de tecnologia de ciência nós precisamos saber mais e poder mais e essa é mais uma razão para concordar com a observação de vários dos senhores de que essa tarefa não deve ser abordada apenas como uma tarefa de governo ela é uma tarefa de toda a sociedade brasileira ela exige um novo espírito e uma nova prática de parceria do governo central com os Estados federados e o Estado brasileiro com a sociedade civil brasileira eu passo a palavra agora então ao jornalista Mauro Santayana para o questionamento ao ministro Mink ministro o senhor desculpa mas eu sou como João Gilberto eu sou de uma nota só eu volto a me preocupar o senhor deu a resposta quando perguntei sobre o problema desse fundo da Amazônia uma resposta hábil era que o senhor podia dar agora a minha preocupação eu volto a insistir nisso primeiro pelo seguinte porque a história nos mostra que a cobiça sobre a Amazônia é muito grande e segundo porque a nossa postura sobre a Amazônia é a de quem é a de quem pede desculpas por ter um patrimônio tão grande nós nos dirigimos ao mundo como se disséssemos olha vocês desculpem um tal de Pedro Teixeira teve essa ideia aí de incorporar isso à coroa portuguesa e nós ficamos com isso aí os senhores têm que nos ajudar não é assim não pode ser assim não deve ser assim então eu volto a insistir o seguinte eu acho que nós não podemos pensar em termos de parceria com ninguém a não ser com os países que fazem parte do mesmo vale amazônico com relação ao manejo a orientação que devemos ter para com a Amazônia evidentemente que nós não estamos aqui para destruir a selva ninguém quer destruir a selva nós queremos manter a selva nenhuma pessoa de bom senso não pode nenhuma pessoa de bom senso pode pensar de forma diferente mas o que me preocupa é a postura do Estado brasileiro o Estado brasileiro tem que tomar a iniciativa e dizer assim isso aqui é nosso nós decidimos muito obrigado pelo dinheiro que os senhores querem trazer não nos faz falta nós vamos fazer o esforço e resolver a nossa questão eu gostaria que vossa excelência se esclarecesse melhor a sua posição sobre isso bem então vou ter oportunidade agora de complementar a questão porque foi interrompido pelo prazo opa desculpe aqui vou então complementar é bom como eu expliquei da outra vez eu não concordo que tenha sido uma questão de habilidade é uma questão realmente de esclarecimento que eu falei e repito aqui agora que ajudas que estão em curso do PPG7 os doadores tem assento na decisão isso é feito através de banco multilateral no fundo da Amazônia os doadores não tem assento aonde se decide são exclusivamente nacionais e quem aplica é o BNDES é razoável imaginar que se o Brasil aceitou uma situação muito menos soberana do que essa atual então para levar adiante essa sua posição a primeira coisa seria interromper todos os outros projetos em curso de ajuda e não questionar a solução essa proposta que é muito mais soberana sem sombra de dúvida agora levando adiante eu concordo com a ideia que aliás o professor Mangabeira também já disse o seguinte nós temos que ter um projeto nacional para a Amazônia um projeto de defesa das populações de defesa da floresta é possível é necessário a floresta não pode ser vista como um obstáculo a ser destruído hoje em dia para o grande capital a floresta é obstáculo os índios são obstáculos os extrativistas são obstáculos e para nós eles são objeto da preservação da defesa esse é o nosso papel a gente não vai deixar a Amazônia virar carvão a gente não vai deixar a Amazônia virar terra arrasada a gente não vai deixar as populações indígenas serem contaminadas com metal pesado a gente não vai deixar que os seringueiros virem favelados nas grandes capitais porque vão ser expulsos das suas terras e esse é o nosso compromisso dito isso a questão dos recursos quer dizer nós recebemos doações para várias atividades várias ONGs recebem doações para a parte comunitária para a parte humanitária para a parte de combate à prostituição à pobreza etc etc então eu acho que a questão tem que ser vista da seguinte maneira há ONGs de origem estrangeira que são sérias e há ONGs de origem estrangeira que são picaretas que fazem biopirataria por isso nós junto com o Ministério da Justiça e o Ministério do Exército pedimos o recadastramento de todas essas ONGs para separar o joio do trigo não podemos também isso é uma coisa muito simples e muito fácil no Brasil cair num certo chovinismo que diz o seguinte tudo nosso é maravilhoso tudo que vem de fora é um horror porque isso foi usado inclusive já foi usado contra a igreja isso já foi usado contra os ambientalistas quer dizer o chovinismo não é bom companheiro estigmatizar alguém então acho que tem que ter a separação do joio e do trigo quais as ONGs que são sérias quais as ONGs que são biopiratas que devem ser criminalizadas eu quero dizer que o IBAMA puniu esse que foi mencionado se não me engano pelo professor Wagner esse sué comprou não sei quantas terras foi levantado e punido duramente com multa poderosa em relação a questão do IBAMA temos que infelizmente o que acontece que hoje quem destrói mais a Amazônia são os nacionais são os grandes latifundiários são as grandes mineradoras são os grandes dos agronegócios e para eles muitas vezes acaba sendo uma coisa muito cômoda acenar a bandeira do estrangeiro que claro existe tem cobiça é verdade quer dominar existe o imperialismo existe isso mas os nossos que estão oprimindo que estão intoxicando que estão envenenando às vezes agitam a bandeira quando infelizmente infelizmente doutor Santayana hoje quem mais destrói a Amazônia são os brasileiros e o Estado tem que defender exatamente os seringueiros os índios e a produção familiar desses que nos ameaçam e manter a soberania com um projeto 100% nacional e se ajuda ou vê daqueles que estão ameaçados como a Noruega de ficar de bar de água quando derreter a geleira vai ser um dos primeiros países que vai submergir se quiserem apoiar que apoiem sabendo que cada decisão será baseado no Paz no plano Amazônia sustentado e exclusivamente nos nossos governos e nos representantes da sociedade civil brasileira a Rede Vida e a TV Nazaré de Belém estão transmitindo este debate sobre políticas públicas e o futuro da Amazônia com a participação dos ministros Carlos Mink do Meio Ambiente e o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Mangabeira Unger bom, agora eu passo a palavra ao professor Wagner que questionará o ministro Mangabeira Unger bom, essa pergunta ela se refere a geopolítica há um projeto na Câmara dos Deputados relativo à redução da faixa de fronteira que atualmente são 150 quilômetros e já foi liberado pelo menos no plano da Comissão de Justiça que pega atualmente do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul e interessa atendendo a interesse de indústrias de papéis celulares e agora na região amazônica quando se discutiu Raposa Serra do Sul a questão da redução veio outra vez da presença indígena na faixa de fronteira então a primeira parte da pergunta é o seguinte como é que se liga essa ideia geopolítica com a ideia da fronteira e dos grupos tradicionais na fronteira dos povos indígenas na fronteira o segundo ponto seria a questão do patrimônio genético que emenda um pouco com essa última questão que foi tratada o patrimônio genético hoje que é o ouro verde que interessa aos laboratórios farmacêuticos e aos laboratórios de biotecnologia que talvez seja a maior riqueza da Amazônia ele não se separa do saber tradicional dos grupos que estão fazendo uso deles então foi mencionado já anteriormente aqui também caso de bioperataria e tudo mas como é que a geopolítica considera esse patrimônio genético esse saber tradicional que talvez se nós pudermos quantificar é difícil monetarizar isso mas talvez tivesse um valor superior a outras iniciativas que estão sendo tomadas na Amazônia inclusive de incentivos a grandes empreendimentos como esse no caso das indústrias de papéis celulose então eu perguntaria até que ponto essa noção de geopolítica ela pode incorporar o saber tradicional e até que ponto ela está atropelando esse saber tradicional como no caso das hidrelétricas no caso de Giral e Santo Antônio no Madeira ou no caso do Xingu e também como tentou fazer no caso de Alcântara que as comunidades quilombolas reagiram quer dizer nós temos projetos que são pensados a revelia dos povos e comunidades tradicionais e como se isso é que pudesse assegurar o país o crescimento econômico e esquecemos em termos monetários aquilo que tem sido essencial que é esse saber tradicional sobre o patrimônio genético e que constitui esse ouro verde que constitui hoje a principal moeda talvez de troca numa grande mesa de negociação internacional são duas indagações distintas então a primeira é os indígenas e as fronteiras de um lado esclarecer que o governo não tem proposta de diminuir a faixa de fronteiras não é uma proposta do governo brasileiro em segundo lugar o governo não encara os povos indígenas como ameaça a nossa soberania na fronteira ou fora dela pelo contrário encara os povos indígenas como sentinelas históricos das nossas fronteiras e construtores da nossa soberania na Amazônia agora em terceiro lugar o governo já esclareceu inclusive por medida legal que as forças armadas do Brasil inclusive sobretudo o exército brasileiro precisam ter liberdade para atuar em qualquer parte do território nacional inclusive em áreas de fronteiras ocupadas pelos povos indígenas é apenas um esclarecimento do que deveria ser um princípio constitucional evidente agora a sua segunda indagação sobre o patrimônio biogenético é uma indagação muito interessante que mais uma vez exemplifica porque a Amazônia é tão importante para o Brasil é importante não apenas pelo conjunto das suas riquezas naturais e humanas é importante porque é o palco para um grande experimentalismo institucional que pode ajudar a mostrar caminho e abrir caminho para todo o país eu vejo que na maneira mais fecunda de abordar o potencial biogenético nós temos três elementos a aproveitar em primeiro lugar os saberes tradicionais a que o senhor se referiu estudá-los aproveitá-los apoiá-los difundí-los em segundo lugar a alta ciência nós precisamos de um choque de capacitação científica na Amazônia também para estudar o potencial biogenético eu não vejo qualquer antagonismo entre ciência avançada e saber tradicional o que nós precisamos é o oposto é de uma dialética entre eles é isso que não só geraria riqueza mas esclareceria o país e nos levaria para uma das vanguardas da ciência mundial agora vem o terceiro elemento que talvez seja o menos óbvio nós precisamos entre as diversas formas de experimentalismo institucional e jurídico experimentar também com novas formas de organizar de financiar e de incentivar a inovação tecnológica de um lado nós temos o regime tradicional das patentes que ao contrário do que se supõe é uma invenção relativamente recente na história da humanidade data do século 19 e tem a grande desvantagem de submeter a inovação tecnológica a um regime de exclusão pela propriedade precisamos poder patentear inovações biogenéticas na Amazônia mas precisamos também construir alternativas ao regime das patentes maneiras de organizar e financiar a inovação tecnológica que não passem pelo regime excludente das patentes porque nós queremos um mundo em que as inovações tecnológicas de maior interesse para a humanidade não estejam em mãos de um pequeno elenco de empresas multinacionais há alguns agentes no mundo que tem a vontade de desafiar esse regime e há outros que tem a capacidade de desafiar mas os únicos agentes institucionais no mundo que combinam a capacidade de desafiá-lo com a vontade de desafiá-lo são os estados nacionais dos grandes países emergentes como o Brasil e eu quero que o meu país esteja na vanguarda de iniciativas libertadoras para a humanidade Ministro, bom o tempo terminou e eu gostaria de fazer um comentário neste momento o ministro Mangabeira Unger chegou com bastante antecedência mas ele tem um compromisso em seguida o convite formal original se estendia até as 12 horas a nossa intenção é que nós pudéssemos prosseguir um pouco mais para efeito de que os presentes pudessem também fazer suas perguntas a transmissão da rede vida estava prevista para até o meio dia mas há uma disposição de estendê-la até as 12h30 como o próximo questionamento deverá ser feito ao ministro Mink acho que teríamos que nesse momento e portanto a pergunta e a resposta ficarão para mais de meio dia eu ofereceria então a oportunidade ao ministro Mangabeira para um minuto de seus agradecimentos e despedidas salvo um entendimento diferente agradeço agradeço a todos agradeço a todos e repito o que disse no início nós estamos vivendo um momento extraordinário é a primeira vez que a Amazônia está no centro da consciência nacional essa é uma oportunidade para soerguer e transformar não apenas a Amazônia mas o Brasil da preservação do desenvolvimento e da defesa da Amazônia resultará o engrandecimento do Brasil muito obrigado bom passa a palavra agora ao procurador Felício para a pergunta ao ministro Mink ministro Mink acho que esse debate foi muito produtivo no sentido de de que nós temos dois modelos diferentes de desenvolvimento para a Amazônia dois modelos um modelo que eu chamaria de modelo predatório de desenvolvimento o outro modelo socioambiental o modelo predatório calcado na madeira exploração predatória pecuária mineração monocultura e o modelo socioambiental que é o novo mas que na verdade é o antigo é aquele que as populações tradicionais da Amazônia vem desenvolvendo há séculos e que hoje já são responsáveis por 31% das exportações brasileiras elas são de produtos biotecnológicos é uma prova de que esse é um campo economicamente muito forte o que eu pergunto então a vossa excelência é que o modelo se nós todos estamos de acordo que o modelo socioambiental é um modelo de desenvolvimento econômico e preservação ambiental e não conseguimos fazer com que ele se instale na Amazônia a causa disso é a fraqueza das nossas instituições públicas o IBAMA é fraquíssimo na região é inadmissível se ter mais fiscais do IBAMA no estado de Santa Catarina do que da Amazônia toda o INCRA nem se fala o INCRA não detém de possibilidade nenhuma de dizer de que terra se nós perguntarmos a ele que se esse pedaço de terra é dele ou é de particular ele não sabe dizer então há uma fraqueza geral das instituições públicas que fazem com que as pessoas que estão hoje que se fazem voz daquelas que não tem voz como a irmã Dorothy fiquem à mercê do daqueles que são precursores desse movimento predatório nós colocamos em risco os padres os religiosos de um modo geral religiosos colocamos em risco de lideranças comunitárias por conta da fraqueza do Estado Nacional da fraqueza das nossas instituições então eu perguntaria a vossa excelência que isso já é e eu percebi isso isso já foi percebido também por vossa excelência há muito tempo desde a chegada ao Ministério e que plano concreto se tem para um fortalecimento dessas instituições para que a gente possa ter um IBAMA mais forte se o senhor repensa o Chico Mendes em voltar ao IBAMA uma vez que os dois fazem praticamente não se vê uma diferença nessas ações que precisasse a meu ver a criação do Instituto Chico Mendes enfim o que de concreto temos para fazer o Estado Nacional ser mais forte na Amazônia bem então respondendo a questão em primeiro lugar eu quero dizer que nós deslocamos vários agentes do IBAMA para fiscalização na Amazônia e hoje há 400 agentes do IBAMA na fiscalização fazendo cerca de 30 a 35 operações por dia em Santa Catarina nós devemos ter cerca de 90 agentes então só do IBAMA ao contrário do que foi mencionado nós devemos ter 4 vezes em meia o que eu acho insuficiente além disso além disso fixo na Amazônia agora foram deslocados para lá além disso nós determinamos que as 68 unidades de conservação que estavam sem um gestor que fossem designados de outras regiões para lá e foram agora nesse meu curto período designados esses 68 não todos na Amazônia mas dois terços com certeza na Amazônia terceiro o concurso que nós vamos fazer agora nós conseguimos para início de novembro de 400 novos técnicos analistas ambientais para a Amazônia e Chico Mendes determinamos que toda a parte do Chico Mendes será para a Amazônia para as unidades de conservação que existem e aquelas que vão surgir além disso determinamos uma outra coisa importante que na estrutura do Chico Mendes atualmente ela é muito debilitada porque só tem as unidades de conservação em Brasília e entre uma coisa e outra não há estruturas intermediárias determinamos que haja pelo menos 12 estruturas regionalizadas por biomas e por regiões coordenações regionais das 12 pelo menos 3 na Amazônia porque ali está em termos territoriais seguramente 85% da área de todas as unidades de conservação nossas portanto é prioridade colocamos a fiscalização lá pusemos os 68 e o concurso vai ser direcionado para essa área agora além disso quero dizer o seguinte que eu concordo em gênero e número e grau com o que disse ou seja a ausência do Estado e não só do meio ambiente e INCRA todas as áreas é uma das razões é que aqueles menos poderosos acabam virando vítima dos que tem o poder do capital e o poder armado inclusive é real que vitimou tantos tantos líderes das causas camponesas seringueiras e pessoas como a irmã Dorothy e outros que lutam por esses lutam pelos humildes lutam pelos dispossuídos quero dizer que nós tivemos várias reuniões com o chefe da polícia federal com o chefe da polícia rodoviária federal para darem sustentação para as nossas ações eu tive ontem como disse e não foi a primeira nem a segunda vez em operações diretas na Amazônia e vi a desigualdade porque os madeireiros eles cercam metem fogo em carro do Ibama jogam madeira no meio do caminho ameaçam muitos desses fiscais moram nas regiões e são realmente ameaçados quando nós conseguimos uma ordem judicial para retirar por exemplo o gado da terra do meio foi chamada operação boi pirata nós não conseguimos vender antes porque os latifundiários da região fizeram um pacto que ninguém comprava queriam que o boi morresse no pasto mas que quisessem o seu sagrado direito invadir as reservas as unidades de conservação com o seu gado e finalmente a gente conseguiu vender e vamos fazer outras operações leiloando madeira gado e cereal produto de crime ambiental para que as pessoas que pratiquem esses crimes ambientais não enriqueçam com o produto desses crimes e quanto mais o estado tiver ausente nessa área mais a população estará entregue e quanto mais o estado tiver presente é condição necessária mas não suficiente porque a nossa guerra não é com índice de desmatamento do mês anterior é contra um modelo predatório que empobrece o povo e destrói o bioma e nós temos que mudar esse modelo estamos muito atrasados nisso e quero dizer reduzimos o desmatamento para esse mês mas mês que vem pode aumentar pode aumentar sabe por quê? porque é mês eleitoral nenhum prefeito nenhum governador quer pressionar quer multar em véspera de eleição está na seca eu vi a Amazônia queimando então nós corremos atrás fizemos o impossível mas é insuficiente porque a pessoa está desmatando aqui vai desmatar lá e é necessidade nossa mas não só governo governo e sociedade civil e a gente tem que ouvir de encontrar esses caminhos e financiar esses caminhos com crédito preço condições e manejo florestal só discordo desse ponto é possível sim haver manejo florestal não predatório não só empresarial mas manejo comunitário que é uma saída interessante bom neste momento nós vamos encerrar a participação dos perguntadores que estão na mesa e dar a acolhida então aos questionamentos que estão na plateia nós tivemos aqui eu estou sendo ligeiramente prejudicado gostaria de fazer uma pergunta rapidinho ao ministro eu só tenho a ponderar aqui Mauro que nós temos 15 minutos para a plateia então eu pediria que você fizesse em 30 segundos o ministro respondesse em um minuto e a gente voltasse a plateia e eu peço como as perguntas as vezes são muito grandes eu pediria que alguém auxiliasse com o microfone e as pessoas também diminuíssem o tamanho dos questionamentos 30 segundos o ministro responde em um, dois minutos para nós podermos usar os 15 minutos Mauro a minha pergunta é muito simples não ocorreu nas discussões sobre a Amazônia a ideia de criar-se uma autoridade sobre o Vale Amazônico como o Roosevelt criou por Vale do TNC eu acho que seria talvez uma boa solução porque seria uma administração integrada vendo todos os problemas tal como foi a TVA nos Estados Unidos que fez agora há 75 anos é só isso bom, então respondendo em um minuto como foi proposto eu conheço essa experiência do chamado TVA foi uma experiência boa naquele momento de recessão eu acho que na verdade o governo federal ele tem dado a mão para o governo estadual para os governos estaduais fazer o zoneamento nós por exemplo no Pará estamos trabalhando junto com o Instituto de Terras com o governo estadual as operações que nós fizemos contra o desmatamento na 163 o zoneamento que já está pronto do Distrito Florestal da 163 agora essa ideia é uma ideia que tem que ser discutida no Congresso Nacional eu acho que seria uma nova autoridade e nós temos a Sudã nós temos a Sudene nós temos o Fórum dos Governadores nós temos o PAES Plano Amazônia Sustentada que envolve governadores aliás amanhã dia 11 vai haver uma reunião dos nove governadores da Amazônia com o presidente Lula e com ministros de Estado para discutirmos a execução do PAES e dessa maneira entendo que de alguma maneira é o espírito do TVA o trabalho conjunto governo federal governos estaduais com plano Amazônia Sustentada que foi discutido com a sociedade em várias audiências públicas a nossa transmissão pela rede vida e pela TV Nazaré irá até as 12 horas e 25 minutos eu pediria que alguém auxiliasse com o microfone eu tenho aqui a pergunta creio que de Antônia Mello que se pudesse fazer pelo microfone seria melhor é uma pergunta muito longa e gostaria que fosse resumida para 30 segundos o ministro responde um minuto são muitas não dará para responder nem a metade mas se corrermos dará alguma coisa foi não é sabemos que o Ministério do Meio Ambiente é um importante órgão na formulação e implementação das políticas públicas ambientais para a Amazônia porém o que percebemos e aí já foi colocado pelo doutor Felício Pontes também é que na questão dos grandes projetos para a Amazônia e também o ministro já falou é que esses grandes projetos eles não levam em conta não estão levando em conta as populações locais as populações tradicionais Antônia precisamos que você faça a pergunta é e então nesse sentido eu gostaria de saber nós gostaríamos de saber por que o Ministério do Meio Ambiente está dando licenças ambientais sem ouvir as comunidades também numa pressa muito grande de destravar os gargalhos como disse o presidente Lula do avançar vamos deixar o ministro responder no avançar desses projetos de desenvolvimento dos grandes projetos no caso as barragens pensadas para o Rio da Amazônia e eu coloco Belo Monte no Rio Xingu como exemplo disso bem é possível dar licenças ambientais mais rápidas e mais rigorosas as obras do PAC interessam ao povo o presidente Lula foi eleito com o compromisso de combater a miséria a pobreza e a desigualdade são obras de saneamento são obras de energia todas elas tem impactos ambientais que devem ser minimizados e discutidos nós colocamos claramente eu quero deixar claro que eu não pedi para ser ministro não queria ser ministro coloquei uma série de condições viu que a ministra Marina Silva penou e uma das condições é não ter licenças políticas licença técnica mais rigorosa e discutida dou um exemplo concreto a única licença que foi dada de hidrelétrica nesse período foi a de Santo Antônio no Rio Madeira bom a ministra Marina deu a LP a licença provisória depois de dois anos toda a discussão dos bagres ela conseguiu com uma tecnologia melhor bulbo diminuir a área alagada em 70% então essa licença provisória foi dada na gestão anterior nós demos a licença de instalação depois de audiência pública ouvindo a população ouvindo o município o governo e colocando uma série de novas exigências como por exemplo 30 milhões para saneamento ambiental o custeio de dois parques e o custeio do monitoramento de duas reservas indígenas que claro chegando mais pessoas lá vai ter uma agressão maior então não há critério político há mais rigor ouvindo a população exigindo mais compensação obrigado ministro eu volto a pedir que a pergunta seja realmente o máximo objetivo possível sem aquela introdução indo ao ponto nós temos aqui o Francisco Leumanns que é o Francisco do CIMI Norte a pergunta é muito grande pediria que o Francisco realmente fizesse objetivamente em 30 segundos o que não é fácil mas vamos tentar pois é difícil não localizar a pergunta então historicamente a gente teve um processo de políticas de desenvolvimento para a Amazônia pensadas a partir de fora em função do interesse de fora e me parece que essas políticas ainda estão fortemente em curso quer dizer as próprias obras de infraestrutura os grandes projetos previstos no PAC as obras da IRSA elas não foram pensadas a partir das populações locais e nem contemplando os saberes tradicionais desses povos então a minha questão é quer dizer a gente continua pensando a Amazônia desde de fora ou a gente começa a aprender com a experiência das populações locais quer dizer aprender com a experiência das populações locais significa levar exatamente em consideração que essas populações locais também são diferentes entre si e tem ritmos e propostas de desenvolvimento distintas entre si ou a gente pensa a Amazônia como uma pensada em função de oportunizar negócios para a gente do grande capital olha eu não concordo com a sua colocação porque para esse nosso governo o presidente Lula teve inúmeras vezes na Amazônia eu tive com ele várias vezes tive com a governadora Ana Júlia do Pará por exemplo ele levou obras do PAC importantes para a população saneamento combate à pobreza combate à prostituição infantil com a Secretaria de Direitos Humanos o ministro Cássio com outros ministros criou a questão dos territórios de cidadania tivemos no Acre o governador Binho tem feito um trabalho de defesa dos seringueiros com apoio do presidente Lula em outros estados também tem acontecido isso eu acho que é uma forma um pouco simplista de dizer que as obras do PAC são para atender interesses de fora não é isso que a população pensa eu acho que governadores comprometidos com a luta social com os humildes com os trabalhadores tem discutido o que que precisam para cada estado que estrada precisam que indústria precisam que apoio para reserva extrativista precisam e eu acho que claro há interesses econômicos a gente tem que enfrentá-los agora estigmatizar o conjunto dessas obras como algo que vem de fora eu acho que é insustentável muito bem parabéns ao Francisco que cumpriu seu tempo agora é a vez de Carlos Vicente assessor técnico do Senado ministro o Serviço Florestal Brasileiro indicou que existem 25 milhões de hectares de florestas públicas na Amazônia que não foram destinadas nem para terras indígenas nem para a unidade de conservação como é que o Ministério do Ambiente pensa em tratar essa área que todos nós sabemos que é alvo da grilagem do processo de invasão bom ótima questão primeiro o Serviço Florestal Brasileiro faz parte do nosso ministério nós pedimos que ele acelere o cadastramento de florestas públicas porque segundo uma lei nacional de florestas públicas proposta e sancionada pelo presidente Lula uma floresta pública não pode deixar de ser floresta e não pode deixar de ser pública e portanto você cadastrar elas todas impede que elas sejam apoderadas por grupos estrangeiros destruindo biodiversidade expulsando por exemplo seringueiros castanheiros juteiros e outros trabalhadores então qual é a nossa ideia nós vamos ampliar o manejo florestal nessas áreas cada floresta vai ter que ter uma demarcação significa colocar marcos um plano de manejo e ver as populações que lá existem para garantir que elas possam continuar lá valorizar o produto florestal alimentar suas famílias sem destruir a biodiversidade portanto vamos dar destinação a essas florestas públicas demarcar mais rápido cadastrar mais rápido e dar a destinação para parques flonas ou reservas bem vamos agora então a pergunta do padre edilberto cena de santarém coordenador da rádio rural de santarém por gentileza em 30 segundos 30 segundos olha só eu sou lá da floresta já temos uma hidroelétrica tucuruí que serve serviria a todo o pará se implementasse serve ao brasil e agora estão construindo querem construir duas uma no xingu outra no tapajós a serviço de quem da população da nossa região bem essa essa pergunta é semelhante a uma outra que foi levantada nós precisamos de energia e temos que ver cada fonte minimizar o impacto nós defendemos energia solar energia eólica biodiesel nós vamos lançar dia 23 agora o primeiro plano nacional de mudanças climáticas como poder inclusive contribuir menos para o aquecimento global do planeta que fragiliza o nosso vulnerável planeta então nós temos que apostar na energia renovável quem gera mais emissão é termoelétrica carvão óleo agora essa renovável não pode invadir terra de índio não pode invadir floresta não pode invadir reserva extrativista como ter mais energia emitir menos e agredir menos o meio ambiente esse é um desafio em cada caso o que é admissível o que não é admissível então aí tem que ter audiências públicas participação da sociedade participação dos governos melhorar a matriz energética uma das formas é combater o desperdício nós desperdiçamos muita energia o Brasil é a terra do sol dos ventos e da biomassa e a participação desses na nossa matriz energética ainda deixa muito a desejar temos um programa chamado ProInfa para estimular esse tipo de energia e o plano nacional vai também estimular isso não podemos a princípio descartar hidrelétricas desde que elas sejam não agressoras aos povos e à floresta bom nós temos aqui um outro questionamento que é de Marta não respondeu a pergunta a serviço de quem vai consumir essa energia bom a energia no Brasil boa e pra vale não veja bem veja bem veja bem é a matriz energética brasileira bom quero dizer o seguinte eu estou no governo há 100 dias tentando cuidar do meio ambiente que não é fácil e das reservas extrativistas quero dizer que eu defendo um modelo que a energia sirva ao povo brasileiro e que ela seja menos desperdiçada menos cara e menos poluente como as pessoas podem garantir que a energia sirva ao povo e naturalmente a energia tem que servir ao transporte tem que servir à indústria e essa indústria e esse transporte tem que estar ligado a um programa de desenvolvimento nacional eu acho que o governo não vai investir em energia para atender a um grupo externo ele tem que ver num plano regional num plano nacional qual é a necessidade de energia de uma região e estipular junto com a sociedade com os governos qual é a forma de atender essa energia nós precisamos de energia para a agricultura para as cidades e para a indústria e esse planejamento deve ser participativo envolver a todos achar que toda geração de energia que o governo está incentivando a fazer através do ministério de minas e energia está aqui o nosso secretário executivo é exclusivamente para multinacionais eu acho que também é uma simplificação devemos que apontar essa energia para o desenvolvimento regional e nacional e economizar o desperdício e as emissões poluentes obrigado ministro nós teríamos nós poderíamos ainda ter uma uma questão mas eu acho que precisamos passar a palavra para uma uma afirmação final daqueles que participaram aqui também porque a a televisão levará sua transmissão apenas em mais quatro minutos então pela ordem aqui eu passo para as despedidas do palavra definitiva de 30 segundos 40 segundos do ministro e em seguida dos perguntadores eu queria agradecer pelo convite saudar a CNBB eu conheço e participo de atividades como a campanha nacional da reforma agrária fui amigo e companheiro do Betinho muitos anos me engajei na luta da reforma agrária na luta do meio ambiente e na luta dos direitos humanos e acho que o governo tem que estar dialogando permanentemente ouvindo as críticas vejo as críticas como algo positivo a CNBB e a sociedade tem mesmo que criticar apertar cobrar e o governo tem que ter grandeza e humildade de ouvir dialogar e aperfeiçoar o seu trabalho parabéns a essa iniciativa eu também quero agradecer a CNBB e achar que é uma oportunidade muito importante nós podemos tentar dirimir algumas das ambiguidades que tem marcado a ação governamental muito obrigado eu acho que essa oportunidade pode ser a primeira eu sugiro a CNBB que seja a primeira de muitas outras que outros ministros possam ouvir a voz daqueles que estão em contato direto na linha de frente dos problemas amazônicos e queria agradecer a todos os telespectadores da TV Nazaré de Belém do Pará que leva seu sinal a todo o Estado por estarem conosco e espero que uma próxima oportunidade possamos aprofundar os debates que aqui se iniciaram para que a gente possa ter essa sintonia entre o que o governo está fazendo e o que pensa e as consequências disso pela sociedade civil muito obrigado eu quero agradecer o convite para ter participado aqui quero pedir desculpas por ter sido assim uma espécie de advogado do diabo mas quero lembrar que eu desde menino eu sou um homem de origem muito modesta mais do que modesta quando eu era menino me deram a bandeirinha do Brasil para agitar no dia 7 de setembro eu não consigo ficar livre dela muito obrigado em nome da CNBB nós agradecemos então a presença dos ministros Carlos Mink e Mangabeira Unger e a presença dos perguntadores do professor Alfredo do procurador Felício e do jornalista Mauro Santayana e eu de minha parte peço desculpas às companheiras que nos ajudaram cujos nomes eu não consegui acertar em nenhuma oportunidade e agradecemos também claro aos telespectadores a Rede Vida e a TV Nazaré de Belém muito obrigado graças a Deus me pouparam o agradecimento então eu sou grato a todos é claro que nem todo mundo vai sair totalmente contente e sobretudo o que eu mais senti que o tempo foi curto acho que todos notaram porque havia uma segunda parte a primeira parte era com os debatedores a segunda parte que era com o povo que está aqui mas o tempo correu contra nós e até eu admirei muito porque foi firme o nosso coordenador muito firme ele aguentou tudo e cobrou tudo eu pensava que ele ia ser capaz de fazer isso mas foi como bom é bom e também esse livrinho verde que eu trouxe aqui todo mundo pode ler em casa porque não está tudo aqui mas aqui tem muita coisa que pode mostrar que a CNB quer ir mais longe porque nós não podemos só pensar na fé na espiritualidade mas nós queremos pensar também na felicidade daquele povo que mora lá e também do povo brasileiro então eu agradeço a todos que vieram e nós ainda hoje à tarde e talvez um pouco do dia da manhã vamos estudar agora fazermos uma avaliação do que houve aqui e também prever como é que vamos trabalhar daqui para frente para que cada vez possamos andar melhor muito obrigado a todos eu agradeço a CNBB também o nosso vice-presidente que fez uma fala assim comprida bonita né e havia mais gente que ia falar aqui mas não dá mesmo então eu agradeço a todos muito obrigado a mesa e aos nossos ministros também acompanhamos ao vivo pela rede vida de televisão da sede da CNBB em Brasília o debate políticas públicas e o futuro da Amazônia promovida pela comissão episcopal para a Amazônia da conferência nacional dos bispos do Brasil mediado pelo jornalista José Negreiros participaram do debate o ministro do meio ambiente Carlos Mink e o ministro para assuntos estratégicos Mangabeira Unger obrigada pela audiência Rede Vida uma TV para fazer o bem isso aqui a TV 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 Obrigado.